Prefeito, o senhor vem falando que a sua gestão também vai fazer questão de gerar emprego no município, né? E você tem visitado empresários em várias partes do Brasil e tem uma informação boa para a cidade, que é a questão da vinda do Matheus para cá. Verdade, Nildo. Inclusive, eu até passei no seu WhatsApp um e-mail para que você possa publicar. Serão 70 vagas, 70 novas vagas de emprego abertas em Conceição do Araguaia agora, com a vinda do Matheus. Nós, segunda-feira, a representante já estará aqui fazendo entrevista com as pessoas que, assim, colocaram, mandaram os seus currículos para o e-mail que você vai publicar aqui em primeira mão no seu programa. Então, a gente quer gerar emprego e renda no município. Então, o Matheus, está vindo para cá o Grupo Matheus. Além do Grupo Matheus, nós temos outras lojas vindo, nós temos o frigorífico, né? Nós temos o Armazém Paraíba, que fechou e está vindo novas lojas se instalarem no Armazém Paraíba. Então, assim, a gente está procurando gerar emprego e renda. A gente sabe, se o problema de geração de emprego e renda fosse só em Conceição do Araguaia, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Não, mas é no Brasil que está assim. Só que nós não podemos cruzar os braços. Vai aumentar o Detran agora, né? Então, você vai poder tirar a sua habilitação aqui, você vai poder renovar o documento do seu carro aqui. Uma briga essa que, desde quando eu era locutor, eu disse que eu não concordava. Volto a dizer, eu não concordo com o Detran, eu vim aqui só em época festiva, tem que vir e ficar definitivamente, certo? E dar condições da pessoa poder tirar a sua habilitação. Então, isso tudo é geração de emprego e renda para o nosso município. Fora as obras que vão se iniciar agora em agosto, que já foram licitadas. Então, assim, é muita coisa acontecendo em Conceição do Araguaia e eu só tenho que agradecer a vocês da imprensa, que fazem um jornalismo sério. E agradecer a Deus por poder me dar a oportunidade de proporcionar isso para a nossa população.